Música Bloco Alexio, Josuando Vale, estamos aqui pra falar um pouco com o prefeito Renan Marinho que é um grande prefeito, tem feito um bastante trabalho na cidade e também tá enfrentando um pouco de dificuldade aí haja vista que o INCRA tem entregado algumas notificações aqui nos assentamentos da cidade e a população assentada tem procurado ele e eu vim aqui falar com ele pessoalmente, saber o que é que a prefeitura tem feito e o prefeito tem feito em relação a isso aí, bom dia Bom dia Josuando, olha, depois de anos de abandono do INCRA desses assentamentos rurais pelo INCRA, o INCRA chega agora e traz documentos, titulações, sem conhecer a realidade local então é emitindo ordem de despejo pra pessoas que residem no local desde 2014, né, nesses assentamentos desde 2014 obedecendo a legislação vigente do INCRA não aceita certas provas que são apresentadas e isso tem causado um prejuízo não só financeiro pra essas pessoas que passaram a sua vida inteira vivendo, né, desses lotes da reforma agrária como também psicológico né, famílias aí preocupadas, pais de famílias com seu psicológico destruído por conta dessa atuação do INCRA então quero lhe dizer que nessa data de hoje dia 19, nós estamos, nós já mantivemos contato com a superintendência do INCRA ontem nós mantivemos uma reunião com todos os vereadores da Câmara Municipal de São Rafael para conversarmos e debatermos sobre o assunto e vamos à frente vamos movimentar o INCRA vamos, se for necessário, juridicamente, judicialmente também vamos movimentar porque o INCRA não pode simplesmente chegar aqui e fazer a coisa da maneira que acha correta sem conhecer a realidade local sem usar o princípio da razoabilidade e dizer, não, a lei é assim e acabou a lei, ela é feita de princípios e o princípio da razoabilidade, ele deve ser observado para essas tomadas de decisões e aí